Justiça paraguaia acata pedido e Ronaldinho Gaúcho irá para a prisão domiciliar. A audiência, realizada nesta terça-feira no Paraguai, liberou Ronaldinho Gaúcho e o irmão de prisão na capital Assunção. O juiz paraguaio Gustavo Amarila aceitou o pedido de defesa do brasileiro e decidiu que ele e o irmão Assis poderão cumprir pena em regime de prisão domiciliar. A dupla ficará em um hotel quatro estrelas da capital do Paraguai, Assunção. Os irmãos foram detidos ao entrar no país com documentos falsos. Esta foi a quarta tentativa da defesa de Ronaldinho Gaúcho e Assis de se livrarem da prisão. As outras três, porém, foram negadas pela Justiça do Paraguai. Desta forma, os dois, Ronaldinho e Assis, ficaram em regime fechado em uma cadeia pública, usada para manter ex-policiais e figuras públicas detidas. O juiz Amarila determinou ainda o pagamento de 800 mil dólares, que transformados em reais, são 4 milhões e 600 mil de cada um. Um total de 8 milhões e 200 mil como garantia. Ronaldinho e Assis deverão ficar em quartos diferentes e sob custódia até que o inquérito policial seja concluído. O hotel, escolhido pela dupla para cumprir prisão domiciliar, fica apenas 3 quilômetros de distância do local onde eles estiveram presos no último mês. Na prisão, Ronaldinho Gaúcho praticou atividades esportivas. Entre elas, o ex-camisa 10 jogou futebol com detentos e uma partida de futebol. Ronaldinho e Assis foram detidos em 6 de março, quando deram entrada no agrupamento especializado, um quartel da Polícia Nacional adaptado como presídio. Desde então, eles cumpriram prisão preventiva determinada pela justiça paraguaia por usarem passaportes falsos para entrar no país dois dias antes. O Ministério Público investiga suposta participação de Ronaldinho e de seu irmão em uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Esta informação tem como fonte o site www.otempo.com.br